e muito boa tarde a todos vocês sejam todos muito bem vindos aqui no nosso programa Cidades em Debate aqui pela TV Unisantos é canal quarenta ponto um no aberto canal doze da NET né? É antiga NET que agora é a Claro TV e a nossa transmissão também sendo feita pelo site TV Unisantos ponto com ponto BR onde você acompanha a programação ao vivo e a cores pra toda a Baixada Santista o nosso boa tarde pra todos de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, o pessoal de Peruíbe, o pessoal de Bertioga, os nove municípios da Baixada ligados aqui na programação do nosso Cidades em Debate. Vamos começar já com o boletim da Covid na cidade de Santos, o número de internados na rede de saúde de Santos aumentou hein? De trinta e nove pra quarenta e duas pessoas, uma alta de sete por cento, o número de internados dos leitos de unidades de terapia intensiva das UTIs voltados para os casos mais graves se manteve em vinte e quatro pessoas. Ocupação, a taxa geral de ocupação dos duzentos leitos da Covid disponíveis está em vinte e um por cento, entre os cento e cinco leitos de UTI, a ocupação é de vinte e três por cento, na rede SUS a taxa é de vinte e um por cento e na rede privada é de vinte e cinco por cento e o nosso destaque pro site santos ponto sp ponto gov ponto br barra saúde barra dados coronavírus. Bom, vamos dar o nosso boa tarde aqui pros nossos queridos convidados, né? A nossa mesa hoje composta pelo doutor Maurício Baltazar, doutor Maurício Baltazar de Lima, advogado, comentarista do programa, boa tarde doutor, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde Santiago Pérez, boa tarde essa maravilhosa audiência, internautas, espectadores, enfim, eh espero que o programa de hoje seja brilhante como sempre, informando e entretendo aí a sua grande audiência. Boa boa tarde também aos meus pares. Tá certo, bom conosco, né? Os pares, como diz o doutor, tá aqui o Marcelo Rocha, ele que é contador, professor universitário, conosco nessa tarde também, seja bem-vindo Marcelinho, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, meu amigo Santiago, boa tarde doutor Maurício, boa tarde João, todas as pessoas que estão nos acompanhando, vacinado, terceira dose, dose de reforço, deu meus quatro meses, ó, fui pra cima, vacinados, salva vidas e vamos nos preservar, a Omicron tá aí e só se cuidando que a gente consegue preservar. Tá certo, bom conosco também o nosso querido João Vilela, ele que é diretor financeiro da CDL Santos Praia, ele que é o dono de uma das lojas mais bonitas da Baixada Santista, a Design Gallery e tá toda enfeitada pra Natal. João, seja bem-vindo mais uma vez, tô vendo que você tá num lugar diferente hoje, né João? Então, eu tô aqui no Instituto Histórico Geográfico de Santos, aqui na Conselheiro Neves, um lugar que é bem interessante, estou aqui com o Sérgio Williams, tô com o deputado federal também, Ricardo Melão, que veio visitar, estamos fazendo uma parceria aqui que eles estão tentando ver, estamos tentando juntar as coisas aqui pra conseguir ter mais história na cidade, a parte cultural é importante. Quero mandar um abraço pra você, claro, do Marcelo e do Maurício. Tá certo, bom, e lembrando que hoje no programa também o doutor Edmo vai tá conosco, né, daqui a pouquinho, e ele vai tá falando sobre doenças, doenças, a preocupação, quais são as doenças que nós temos que nos preocupar no verão, né? E ontem já ouvi a cigarra cantando, eu falei, olha, já tá anunciando o verão, primeiro canto da cigarra pra essa nova estação, né? Então, é bom o teu doutor Edmo aqui, já já vai tá sanando dúvidas aqui dos nossos convidados e tenho certeza que de você de casa também falando sobre as doenças que mais preocupam no verão, doutor Edmo, que é do Hospital Sírio-Libanês, daqui a pouquinho conosco aqui também. Bom, vamos começar aqui a nossa pauta, já vamos falar aqui sobre a nova variante, né, essa nova variante Omicron, ela chegou, mas ela chegou de um jeito trazendo a pandemia que ela traz é de questões, vamos dizer assim, de questões políticas, né? Acho que a maior pandemia que ela tá trazendo é essa. E por causa da nova variante Omicron, da coronavírus, o Carnaval 2022 tá sendo dado como incerto e vem preocupando gestores de saúde de todo o país. Entretanto, o setor de turismo pediu uma atenção especial pra evitar uma nova crise financeira. O deputado federal Bacelar do Podemos da Bahia, que preside a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, falou sobre o assunto. Ele defendeu um consenso nacional em torno da questão. Ele afirmou que em audiência pública na última quarta-feira, dia oito, os órgãos públicos pediram a não realização da festa, enquanto o setor de eventos, pede a realização de iniciativa privada em espaços privados. Bacelar ainda destacou a importância de haver um consenso entre os municípios brasileiros sobre a realização ou não da festa. Participaram da reunião a Secretaria Especial de Combate à Covid-19, do Ministério da Saúde, a Anvisa, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Confederação Nacional dos Municípios, Secretários Estaduais e Municipais de Turismo e a Associação Brasileira de Promotores de Eventos. Bom, então, quer dizer, a gente vê que não existe, né, até hoje, por incrível que pareça, uma regra única, é pro país. É, vamos fazer, vamos, então todo mundo faz. Não vamos fazer, não, então ninguém faz. E, por outro lado, existe a tolerância, né, do carnaval, ou a não tolerância, e, ao mesmo tempo, o passaporte vacinal. Como é que funciona esse bororô todo, doutor Maurício? Está congelado, doutor Maurício? Vamos para o Marcelinho, então. Marcelinho, como é que funciona isso, na sua opinião? Está fechado o microfone, Marcelo. Pronto, liberei aqui. É, liberou. Eu vejo, eu vejo assim, eu acho que o... Temos que olhar realmente a questão aí do setor de turismo, de eventos, né? Eu acho que em todo o ambiente que possa ser controlado o acesso, é possível ter o carnaval, ter os festejos aí, tudo tranquilo, que não é, não é prudente, nesse momento, é se fazer aí as festas de rua, né? Os blocos de rua, onde você não consegue ter controle nenhum, né? Quando você consegue transferir um bloco de rua para um clube, alguma coisa assim, você consegue implantar ali protocolos de acesso e, obviamente, minimizar a possibilidade de contaminação pelo vírus. Então, é importante o olhar e a atenção para o setor de turismo e eventos, né? E, obviamente, tomar cuidado aí para que não se tenha uma proliferação dessa nova variante, né? Eu também entendo que o carnaval, o desfile das escolas de samba, né? Se for em um ambiente fechado, como já existe, por exemplo, em São Paulo, em Santos, aqui também tem, você consegue controlar o acesso, dar distanciamento, essas coisas assim, eu acho que é possível fazer aí o festejo e atender aí os dois lados, né? Tanto o lado da saúde, quanto o lado do turismo e de eventos. Nesse momento, o mais importante é ter prudência e cautela, porque tudo se iniciou no carnaval lá de trás, dois anos atrás. Então, nós já tivemos um exemplo, né? Do que não fazer. Se fizer de novo o errado, pelo amor de Deus, né? Aí já passa, já passa de nível aí, de, de falta de inteligência. Tá certo. Doutor Maurício, como é que você vê esse bororô, essa incerteza toda quanto ao carnaval, sim ou não? Quer dizer, o carnaval começou antes, né? Pois é, Santiago e colegas de mesa, eu vejo assim, é, como é que eu diria? Eu diria que nós não, nós já temos uma experiência, né? Não vamos pagar o novo viciado, porque temos uma realidade diversa da que ocorreu no carnaval passado. A nossa realidade hoje é termos, vai, 70% da população vacinada, já sabemos o quão é amargo o remédio no que diz respeito ao aspecto econômico de uma crise pandêmica e também já sabemos quais seriam, pelo menos em parte, dos efeitos do Omicron, já tem aí algumas manifestações, então não é tão assustadora quanto parecia ser, mas de qualquer maneira é uma preocupação sanitária, temos que dar a devida importância e evitar que isso se torne tão grave quanto foi da última vez. Mas sabemos que a economia, a crise também mata, então aproveitando dessa experiência, ratificando o que o nosso querido Marcelinho falou, vamos ter cautela, bom senso, tentar na justa medida, não só fazer a questão sanitária, evitar que isso se propague de forma tão grave, mas também manter a economia viva e fazer com que todas as cidades consigam realizar as suas atividades econômicas sem fechar, sem o lockdown a ponto de causar estragos econômicos, não só na região, como a nossa, por exemplo, que costumeiramente costuma, né, tem um carnaval bacana, traz muito turista e fomenta a economia da região, como também outras grandes da cidade, do país, evitando assim que o país como um todo entre naquela crise que nós já vivemos. O remédio, como dito, é amargo, vamos evitá-lo. Ei, João, uma coisa que a gente percebe, pelo menos eu percebo, é que se essa variante fosse tão contaminante quanto as outras, né, eu acho que teríamos mais um round de bate-cabeça, né, o Brasil batendo cabeça mais uma vez. A nossa sorte é que a Somicron, ela, é claro que é preocupante, mas ela não chega daquela maneira avassaladora como chegou aí as variantes anteriores, a Delta, enfim, como é que você vê essa falta de entendimento entre os políticos? Pois é, o grande câncer nesse negócio todo é essa política mal feita. Nós sabemos que tem um delay em relação à Europa de dois meses, como já falaram agora, nós erramos muito naquele carnaval de 2020, que já tinha essa ideia, que ia ter problema, mas todo mundo passou o pano, que é a regra, infelizmente, no Brasil, para dizer que não ia chegar dessa forma no Brasil, e a grande pandemia que nós tivemos foi justamente pelo carnaval de 2020. Se nós fizermos carnaval agora, nós vamos cometer uma grande barbaridade, né, não só o carnaval agora, que vai ter, do ano que vem. Nós já estamos vendo absurdos acontecendo. Teve agora da Cláudia Leite, quem quiser ver, já entra no YouTube e veja da Cláudia Leite em São Paulo, todo mundo sem máscara, pulando, como se não houvesse amanhã. Nós estamos tendo varofas de queim lá no Nordeste, com também, como fosse nada acontecendo. E são de pessoas que criticavam, justamente, falavam, olha, que são contra, queriam a favor do lockdown. Agora, eles estão ao contrário. Nós temos que tomar cuidado, porque na Inglaterra já morreu a primeira pessoa com a Ômicron, já morreu. E eles estão calculando que até o final do mês, do mês, já vai estar todo mundo contaminado, vai ser a variante já predominante na Inglaterra. E a Inglaterra está numa situação muito complicada, novamente, mesmo com a vacina disponível, mesmo com tudo que nós temos. Veja, não é hora de carnaval, não é hora de reivindão, não é hora de festas de arromba, nós temos que manter um sistema de controle, para a gente poder manter o que está aberto. Claro que não dá para você pensar em deixar vir turistas, ainda mais os não vacinados, numa época como essa. Tem que vir com toda a parcimônia, com todos os cuidados possíveis. Vacina, utilizando as regras sanitárias, tem que ser feito assim, tem que ter, vamos dizer, um PCR, tem que ter tudo isso para que você possa ter um mínimo de controle. E veja, o risco da gente voltar a ter problemas mais graves, na Alça que aconteceu, na Alemanha está tendo muito problema, a chance é grande. Então, se a gente não tomar os cuidados, eu não quero ver amanhã novamente o que o comércio já passou, e passou de uma situação avassaladora. É melhor não ter tanta gente no carnaval, mas ter pessoas depois não fazer lockdown novamente, isso é um desastre. Fazer lockdown novamente vai ser um desastre. Se alguém vier com essa ideia de lockdown mais uma vez, por incompetência, porque, veja, os países que estão tendo problemas, eles têm as ideias mirabolantes, não têm ideias racionais. O Peru é um exemplo disso. Foi um país que foi muito combativo no início, colocou o exército na rua para as pessoas não saírem de casa, achou que fosse 15 dias e não resolveu. Hoje o país que mais morre é o Peru, proporcionalmente à população. E está voltando novamente, proibiram no Peru festas de fim de ano com a família, etc. Aqui nós fizemos barbaridades, fizeram, falaram, olha, vai agora, feriados prolongados, como se fosse resolver alguma coisa. Fizeram coisas assustadoras, que não tem o mínimo de racionalidade. Rodízio de carros, proibiram as pessoas de qualquer coisa. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ver essas barbaridades mais uma vez, que é onde os políticos, sem noção, entram, a racionalidade sai, porque eles vão fazer qualquer coisa seja populista na hora, que eles consigam ver o resultado político na hora. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E eu sou contra a gente ter qualquer festa fora dos parâmetros normais. Não dá pra você ter, sem os cuidados necessários, sobre o risco, sobre o risco, de nós enfrentarmos mais uma vez tudo que nós estamos vendo. Essa Ômicron, por mais que pareça que às vezes é tranquila, não está sendo tão tranquila assim. Nós estamos vendo problemas na Inglaterra, na Europa, se a tomar todos os cuidados, nós vamos sofrer mais uma vez. E eu não sei quanto mais a economia suporta esses arrobos, desses normalmente gestores, que acham que sabem fazer as coisas e não fazem nada direito. A maioria tem errado e errado feio. Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós vamos fazer. Já erramos ano passado, na época falaram que estava acabando a pandemia, voltou tudo mais ou menos, e teve problema. Eu lembro do governador falando, olha, não vai retroceder, não vai não sei o que. Eu falo a mesma coisa agora. Eu não sei não, eu tomaria todos os cuidados enquanto o mundo não tiver maior segurança. Bom, parece que o doutor Edmo já está postos também, já está conosco aqui. Então, ainda pegou aí o rabicho dessa nossa pauta, né, que é importante. Ô doutor Edmo, seja bem-vindo. Ele que é um médico do Hospital Sírio-Libanês, um grande especialista. Ô doutor Edmo, fala pra gente, o senhor acompanhou a pauta, né, dessa nova variante Ômicron, em questão do do Covid, e a gente vê, é, um bate-cabeça tremendo, né, entre os políticos e os políticos. Agora, o pessoal da saúde parece que eles só ouvem quando eles querem. O senhor, como homem da saúde, o que o senhor tem a dizer sobre essa variante Ômicron? Deverá ter o carnaval ou não, na sua opinião? Boa tarde, Santiago, boa tarde a todos que estão conosco, Maurício, Marcelo e o João, a todos os que estão nos acompanhando. É, realmente trata-se de uma situação muito difícil, porque, como sempre, existe um oportunismo político envolvido nessa questão. Em linhas gerais, mesmo com essa variante ainda não dando sinais de ser tão grave, a orientação mais segura seria realmente evitar qualquer tipo de evento que gerasse aglomeração. Por mais que a possa imaginar que, em alguns ambientes, o carnaval possa ser realizado com mais controle e em outros não, a gente nunca vai ter uma precisão. E, por ser uma festa que não é uma urgência, não é uma situação essencial, em condições ideais, em condições gerais, a ideia seria realmente protelar, deixar o carnaval ainda para o ano que vem. Esse tem sido o ponto de conflito, porque o Réveillon, em alguns locais, começou a ser liberado, depois foi, isso, essa decisão foi desfeita, e aí ficou meio que um acordo entre autoridades para não liberar o Réveillon, mas para liberar o carnaval, tendo em vista que teríamos alguns meses aí pela frente para, de fôlego, né, entre Réveillon e carnaval. Eu, particularmente, e boa parte da classe médica, se nós pudéssemos ter esse poder de decisão, a nossa ideia seria não realizar realmente o carnaval, postergar para o ano que vem, independentemente se existe ou não essa variante, mesmo que tivesse sem essa variante, que tivéssemos nessa fase um pouco mais estável, como nós estamos, eu acho que o fato de estar mais estável seria realmente o grande motivo para não abusar de nada agora, não forçar nada, até porque a gente sabe que depois não se controla, é uma festa realmente que as pessoas não ficam fechadas nos ambientes, acaba indo para as ruas e aí há um descontrole muito grande. Em geral, essa seria a ideia da classe médica, não fazer o carnaval. Tá aí, ó, então, quer dizer, um especialista falando, um médico falando, agora fica a minha pergunta aqui para a gente poder debater, por que que os médicos não são ouvidos, na sua opinião, doutor Maurício, se eles têm tanto a falar, como o doutor Edmond, que está conosco aqui, uma pessoa, um especialista do Hospital Sírio-Libanês, renomado, quanto os outros profissionais renomados, já não andaram falando até na tal da CPI lá, né, e não foram ouvidos, parece que eles só, só querem ouvir quando eles querem, né, parece que agora acabou a Covid, porque está chegando o carnaval. Como é, como é que vocês veem isso, vai, vamos, vamos falar aqui, entre nós cinco, né, o Marcelinho está conosco também, eh, como é que você vê isso, doutor Maurício, por que que os médicos não são ouvidos? Não é que eles não são ouvidos, Santiago, eu acho que a questão é a política, como o doutor Edmond narrou, a questão é a política, que da última vez que essa questão estava em evidência, né, inclusive lá na CPI, nós verificamos que alguns médicos que misturaram a sua profissão tão respeitada com a questão política, começaram a tratar desse assunto de forma não tão séria quanto deveria ser, no meu ponto de vista. Misturou a sua convicção profissional com a política, dando versões diferentes, soluções diferentes, né, e aí tornou a questão muito mais debatida, e aí acabou, né, tratando, revelar-se controverso, cada um tratando de um assunto, do mesmo assunto de forma diferente, com aspecto político. E aí, Santiago, nós vimos, né, a questão da cloroquina, a questão da vacina, a gente defendendo sim, defendendo não, e aí tornou aquilo que seria razoável, que seria de bom senso, como o doutor Edmond está defendendo, não era tão razoável e de bom senso quanto os outros, e aí tornou política, misturou a política, traz essa confusão, essa incerteza e levou a gente para aquele caminho. Por isso que eu digo que não vamos pagar mais um oficiado, nós temos uma experiência e vamos tentar ouvi-los melhor agora, pelo menos aqueles mais comprometidos com a profissão, e tentar fazer com cautela o que não fizemos da última vez. João, qual a sua opinião quanto a essa pergunta? O que que você acha que acontece? Por que que os médicos não estão sendo ouvidos? Porque o político só escuta o que interessa para ele, o que interessa para ele fazer a festa, porque ele vai ter um eleitorado votando nele, ele vai ter essa vantagem para ele. O carnaval nada mais é que um palco político, não só o carnaval, mas as festas que são feitas normalmente, então eles tentam usar de tudo, o futebol, o carnaval, qualquer festa popular que seja, eles tentam agregar a eles, e também gera muito dinheiro, vamos lembrar que isso aí tem um movimento, as emissoras de televisão, o movimento, uma série de coisas, não só a parte de, das escolas de samba em si, essas coisas todas. Então, tem vários, são vários fatores, mas é loucura numa época como essa, sabendo dos riscos que nós ainda temos, nós sabemos que não está tranquila a situação, as pessoas acham que está tudo bem, está morrendo uns centros e poucas em média por dia, e está tudo bem, não está tudo bem. A distância entre isso e causar novamente um problema grave que aconteceu na Europa, está acontecendo na Europa, é muito grande. Então, essas pessoas têm que ter responsabilidade, que eu sei que é uma coisa que no Brasil poucas pessoas querem ouvir essa palavra, porque isso gera algumas coisas impopulares. Então, nós temos que entender que nós estamos numa fase melhor, numa fase nós temos a vacina, a vacina funciona, é fato que a vacina funciona, tem algumas pessoas que não querem usar vacina e prejudicam também essa questão, mas aí é um outro assunto, mas nós temos que ter todo o cuidado, é a hora daquele, nós estamos naquela fase de emergência, conseguimos ter um certo controle, os hospitais estão controlados, não está tendo superlotação nos hospitais, estamos conseguindo fazer. Nós vamos botar tudo a perder agora por causa disso? Nós vamos conseguir ter mais um risco de ter pessoas, mais pessoas não rendam por causa disso? Nós vamos ter mais um risco? A OMS falou que a vacina dura seis meses, ou seja, nós vamos ter que revacinar todo mundo daqui a pouco, talvez uma nova vacina. Então, não está numa situação confortável a ponto de fazer loucuras. E eu vou lembrar mais uma vez, o comércio não aguenta mais se vier mais um lockdown. Nós já tivemos ano 2020, nós tivemos esse ano um duríssimo, e se tiver mais um, restaurantes, os restaurantes estão sofrendo muito, os hotéis, esses caras estão querendo ganhar em quatro dias, talvez, alguns queiram ganhar em quatro dias do carnaval, vão perder depois quatro meses. Então, nós temos que ter esse risco muito em mente. Não dá pra perder depois, por quatro dias, perder quatro meses. Ô Marcelo, você acha que as pessoas, é porque o ser humano, ele tem uma capacidade tremenda de se adaptar a tudo, né? Você, você acha que as pessoas já se adaptaram ao tal da covid, por isso que não estão dando mais essa, essa bola toda? Tá me ouvindo aí, Marcelo? Acho que ele não tá me ouvindo. Tô sem, não tô ouvindo, tô sem áudio, acho que vou precisar sair e voltar. Sai e volta de novo. Vou passar essa pergunta pro doutor Edmo. Doutor Edmo, o senhor acha que as pessoas já se adaptaram com essa, com essa tal covid, se acostumaram, acha que já tá tudo sob controle, de repente o que o João falou é uma coisa pra gente se ligar, porque não tem nada sob controle, pelo contrário, né? As variantes ainda estão vindo, tá aparecendo várias versões da doença. Como é que o senhor vê isso, doutor Edmo? É, eu entendo, Santiago, que todas as pessoas, elas vivem muito em função de alguns gatilhos mentais, né? Gatilhos mentais, pra explicar melhor, entre eles são os números. Os números funcionam como gatilhos mentais pras pessoas. Então, quando as pessoas vivenciavam aquela situação de ligar a televisão e ver que nós távamos tendo aí mil mortes, duas mil mortes no Brasil por dia, isso tinha um impacto muito grande e as pessoas tinham mais susto e mais temor. A partir do momento que elas observam algumas notícias que teriam que ser interpretadas com uma certa relatividade, né? No sentido de número menor de mortos, número de casos em 24 horas, com ausência de óbitos em alguns lugares. Então, a gente tem visto essas notícias. Tantos estados do Brasil que nas últimas 24 horas não tiveram nenhum caso, ou nenhum caso de óbito. Tanta, é o menor índice de mortes desde abril desse ano, do ano passado. Então, quando as notícias caminham pra esse terror, elas não poderiam, não deveriam ser interpretadas como algo que já encerrou. E as pessoas, em função desse impacto, desse gatilho mental, elas podem estar relaxando, sim. Elas podem estar relaxando, elas podem estar se acostumando em função dessa mudança de número, de um gatilho que interfere muito na conduta das pessoas. Por isso que é importante, né, a participação das autoridades em conscientizar ainda que nós precisamos vacinar mais, inclusive as pessoas mais jovens, nós vamos estar caminhando pra vacinação adolescentes e crianças cada vez mais, pra gente também proteger mais a população. E aí seria de bom senso que o carnaval ou qualquer festa de aglomeração realmente fosse postergada um pouco mais, pra que em 2023, aí sim, né, a gente tenha mais tranquilidade pra pra não ter mais risco de de voltar ou de ter um lockdown novamente. Tá certo. Bom, esse é o nosso programa Cidades em Debate aqui na TV Unisantos, canal 40.1 e canal 12 da Claro TV. Vamos trocar aqui a nossa pauta, vamos trazer aqui agora uma pauta importantíssima também, essa notícia aqui, que segundo informações, a gente tá até vendo aqui o segundo dados obtidos, né, que foi um levantamento feito aí pela Controladoria Geral da União, aponta que o prejuízo em desvios de recursos para covid destinados para estados e municípios pode chegar a pelo menos trezentos milhões de reais. Durante a pandemia, houve um aumento de operações de combate à corrupção pelo país. O ano de dois mil e vinte alcançou o maior número da série histórica desde dois mil e três com noventa e sete operações, das quais quarenta e sete relacionadas à verba para o enfrentamento da covid é o que aponta o estudo. Em dois mil e vinte e um ocorreram mais cinquenta e sete operações, das quais trinta e uma envolveram dinheiro da pandemia. Doutor Maurício, o que que tá acontecendo aí? O pessoal tá recebendo dinheiro e embolsando, é isso? Sim, tragédia anunciada, né, Santiago? No curso da pandemia, houveram inúmeras denúncias, inúmeras operações e agora tá ocorrendo a fase judicial dessas questões e tá vindo à tona o volume, o grande volume de dinheiro que foi desviado. Mas ainda viram mais, viu, Santiago? Em alguns rincões do país ainda não teve a condição de ser investigado no mesmo nível de competência e de agilidade que tem nos grandes centros. Então, esses números ainda vão aumentar. Mas é uma demonstração de que o governo atual não está jogando a sujeira para debaixo do tapete, pelo contrário, tá mandando investigar tudo o que tem ocorrido de ilícito, né, de corrupção. Já alguns programas atrás, nós falamos lá a questão da impressão das provas lá do Enem e agora vem essa também na questão do Covid-19. Isso é positivo no meu ponto de vista, porque mostra que o Bolsonaro, o atual governo, enfim, na medida que ele é possível e o que é de sua competência, tá determinando as respectivas investigações e que estão vindo à tona, né? Esses 300 milhões poderiam estar fortalecendo aí esse plano emergencial, essa verba emergencial que tá socorrendo muitas famílias que estão aí em situação de miserabilidade e, pra mim, é positivo. Espero que as autoridades constituídas consigam recuperar, não só chegar no número desviado, mas recuperar esse patrimônio para o bem da nossa sociedade. Tá certo. Marcelinho, tá me ouvindo agora só pra saber? Tudo bem? Tudo ok? Tudo ok. Desculpe. Problema técnico aqui. Não, tranquilo. Ô, João, o que que você acha desses 300 milhões? É dinheiro pra Dedéu, é que a gente vê tantos milhões, milhões, bilhões hoje em dia, fala-se nisso, que a gente não dá tanto valor, mas esse é um dinheiro suficiente pra quebrar um país na Europa, por exemplo? Fácil. Vejam, o que é o grande problema, as pessoas não acreditam que ficar por causa da pandemia não iam meter a mão. Claro que metem a mão, metem a mão no câncer, no parto das crianças, no saneamento básico, ninguém tá muito preocupado, esse pessoal, eles não têm essa questão ética, quem faz isso. E é muito comum isso acontecer, infelizmente, no Brasil, por isso que a coisa não anda. Nós vamos ver coisas muito piores ainda pela frente. O problema é que tem a impunidade. Nosso sistema de leis, mais do judiciário, nas supremas forças, principalmente, eles são a favor da impunidade. Tanto é que a gente tá vendo e vai ver muitos problemas de pessoas que não são punidas. Eles não tem medo, eles vão e continuam fazendo o que eles sempre fizeram e conseguem ter esse, termina, não acontece nada com eles, ficam com o dinheiro e tá tudo bem. Tem investigação, a polícia faz a parte dela, as primeiras instâncias da justiça fazem a parte dela normalmente, apesar das leis frouxas que nós temos, nós temos leis muito frouxas, e aí que acontece? A prescrição, aí a anulação de provas, sempre tem um jeitinho daqueles amigos do rei ou dos reis de poderem sair e saírem com o dinheiro. Então, isso acontece. Infelizmente, nós estamos vivendo um país que nós não estamos votando direito. Por exemplo, deputados e que depois vão escolher os senadores e vão poder fazer uma fiscalização maior nos tribunais superiores. Então, nós estamos escolhendo muito mal. Temos que cuidado com quem a gente escolhe, porque as leis estão frouxas e a interpretação de muitas pessoas é mais frouxa ainda do que a lei. Então, se anula tudo, se prescreve tudo. Prescrição é um negócio que, vou te falar, para certas coisas, eu acho absurdo. Acho absurdo ter prescrição. Porque ou foi a justiça que tardou, ou foi o Ministério Público que tardou a ter prescrição, ou foi realmente a anulação e começa tudo de novo. Então, é um absurdo. Doutor Edmo, quero fazer uma pergunta para o senhor, porque o senhor é um médico, uma pessoa da saúde pública, né? Como é que você, uma pessoa que fez um juramento, né? Quando começou na sua faculdade, a primeira coisa que fez foi um juramento de ajudar pessoas a salvar vidas. De repente, a gente vê 300 milhões. Isso aqui representa o que? Vidas perdidas. Alguém morreu por causa desses 300 milhões, né? Várias pessoas morreram por causa desses 300 milhões que foram literalmente embolsados. Qual o seu sentimento como uma pessoa da saúde, aquela pessoa que fez o juramento como médico? Como é que você vê uma notícia dessa hoje? É, eu fico muito triste, eu lamento muito, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é do caráter do ser humano, né, Santiago? A gente sabe que houve manipulação da questão dos cilindros de oxigênio, houve manipulação da questão dos atestados de óbito, houve várias denúncias. Eu acompanho alguns colegas que são do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Fiscal, eles disseram que houve uma inundação de denúncias, algumas comprovadas, outras coisas ainda em suspeição, considerando que muitos colegas médicos que estão na função de gestor, cometeram realmente infrações. Isso, isso, eu só posso atribuir à natureza pecaminosa do ser humano, que mesmo fazendo o juramento, mesmo tendo o mínimo de consciência do que está fazendo, ainda assim ele, ele parte para um ato desse. E a consequência acaba sendo essa, isso que a é o longo do tempo, né? O desvio do dinheiro e a falta de investimento. Muitos hospitais não tinham condições de receber pacientes da Covid, nós acompanhamos esse caso histórico que eu comentei do Amazonas, onde as pessoas, as famílias iam buscar cilindro de oxigênio, porque houve um desvio também de cilindros lá naquele momento. Então, acho que isso aí realmente é uma das facetas mais tristes e mais melancólicas que a pandemia vai deixar. Hein, Marcelinho? Porque a gente vê, né, essa questão da, dos 300 milhões, muita gente deve ter morrido pela falta desse dinheiro, de não ter chegado ao destino, né? Como disse o doutor Edwin, ele fica muito chateado de ver isso, que foi uma pessoa que fez o juramento, mas por outro lado tem o político que também faz o seu juramento, que pelo jeito não vale nada, né Marcelo? Pois é, infelizmente acaba entrando para o sistema, né? Se envolve, aí o sistema acaba engolindo e aí vira, é, acaba virando mais um, né? E olha, 300 milhões não representa, acho que nem meio por cento, 0,3 por cento do que foi liberado aí pelo governo federal, que acho que foi muito mais, né? Mas eu também jogo um pouquinho, né, de facilitação nesse desvio, no processo, na instalação do estado de calamidade pública, né? Que aí você tira obrigatoriedade de licitação, tal, caramba, você compra aí o menor preço por conta da necessidade, né? Então, muita, muita prefeitura, muito estado acabou se beneficiando disso daí, né? Tivemos aí compra de respiradores para os preços astronômicos, compra de máscara, de insumos hospitalares, né? Por valores que nós sabemos que não chegam no mercado atual, né? Não chegam nem a 10% ou 20% do que realmente é o preço de mercado. Então, eu acho que se aprofundar o estudo, vai chegar muito, a um valor muito maior do que esses 300 milhões aí. É, aí que tá, é o que diz a notícia, pelo menos 300 milhões foram desviados, ainda tá, ainda estão atrás aí do, do, do que não estão vendo, né? Complicada essa situação. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui o nosso querido Maurício Araújo, ele que é o homem da, da Câmara Municipal, tem mais alguém que quer falar alguma coisa sobre esse assunto aí da, da CGU ou não? Ou, ou ficam por aqui? Se quiser, levanta a mão aí que a gente dá passagem, tá tudo certo? Então, vamos chamar aqui o Maurício Araújo, ele que vai trazer o nosso momento Câmara sobre as Câmaras Municipal, o que que tá acontecendo, Maurício? Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá as notícias de hoje, Santiago. Bom, lá em Cubatão, uma comissão de servidores do Executivo se reuniu lá com os vereadores, tá? Pra discutir um projeto de lei que o prefeito encaminhou pra Câmara Municipal. Segundo os servidores, algumas alterações nas férias, nas incorporações e até mesmo o processo de progressão de cargos, né? Vão ser alterados e os servidores não gostaram disso, tá? Então, estão discutindo com os vereadores lá pra ver se eles conseguem mudar algumas coisas lá no processo de votação. Bom, também algumas outras reclamações lá que os servidores pautaram nessa reunião com a comissão é o seguinte, eles alegam que o executivo, né? Não tá respeitando as equiparações salariais, tá? Equiparação salarial, que é importante, né? E os reajustes. Os reajustes não estão sendo dados conforme o combinado, nem pro pessoal da ativa, nem pros aposentados. Então, olha lá aquela famosa briga entre os servidores e o prefeito, né? Bom, espero que os vereadores ponderem bem essas discussões aí e consigam chegar no acordo junto com os servidores. Bom, lá em Praia Grande tem um outro projeto de lei bem importante, tá? Nos últimos anos, a prefeitura fez a regularização fundiária de onze núcleos habitacionais, tá? Bom, a gente sabe que a regularização fundiária, ele simplesmente regulariza o terreno e não as construções que foram feitas em cima desse terreno regularizado. Logo, as casas estão irregulares, tá? Bom, a discussão não é essa pra saber se as casas obedecem ou não os padrões lá da Secretaria de Obra, né? Pra ser construídas em Praia Grande, mas eles, é... a prefeitura também encaminhou um projeto de lei pra Câmara Municipal, é chamado de Casa Legal. O objetivo é regularizar as construções desses onze núcleos habitacionais, tá? Então, aproximadamente seis mil famílias vão ser beneficiadas, né? Com esse projeto de lei, tendo suas casas regularizadas e automaticamente essas famílias vão ter as documentações das casas, né? Das casas. Bom, com essas documentações, as famílias podem vender, podem, eventualmente, com problema de herança, conseguir abrir um negócio na própria casa, tá? Então, essa é a importância aí de ter a documentação regularizada. Bom, parabéns aí pela iniciativa da da Prefeitura, né? De regularizar essas moradias, mas vamos ficar atentos pra que esse tipo de projeto não incentive novas invasões, né? A gente sabe a quantidade de invasões que tem lá em Praia Grande, em áreas de preservação. Bom, é isso aí, Santiago, um abraço e até a próxima! Legal, tá aí o nosso querido Maurício Araújo, homem-câmara, trazendo aí as informações das câmaras aqui da Baixada Santista, e a gente tem a notícia aqui, é Cubatão, comissão de servidores se reuniu com vereadores para alteração do processo de votação e alegam que o executivo não respeita reajustes e reposição salarial. Doutor Maurício, como é que você vê isso? Com bons olhos, né, Santiago? Tá atingindo uma das primeiras metas, um dos primeiros objetivos da Câmara, que é fiscalizar a conduta do executivo, em todos os aspectos, inclusive esse de remuneração dos servidores. Então, tá indo muito bem, espero que eles cheguem aí no denominador comum e faça valer a lei e reajustes para todos eles, como forma de materializar a democracia no sentido estrito da palavra. Vejo com muito bons olhos, espero que a Câmara continue assim, não só no aspecto financeiro, mas em todo, em toda a administração pública, gastos, investimentos, enfim, em tudo. Ei, João, esse cabo de guerra entre os servidores e o executivo, isso aí já é coisa antiga em Cubatão, né? Como fazer isso não ser mais notícia do jornal nos próximos anos? Não, isso nunca vai acontecer, sempre vai ter essa questão de quem é o patronal, ou seja, o executivo, e o trabalhador, que é o servidor. Sempre vai acontecer essa questão de conseguir melhores vantagens ou não, ou adequar as vantagens ao faturamento que a prefeitura tem, a quanto ela tem que ver, basicamente é isso, você vai ficar nessa questão sempre, isso sempre vai acontecer, a questão é ter um equilíbrio. Tá certo, ter equilíbrio aí. Doutor Edmo, vamos saber o lado político do doutor também, né? Do lado da saúde a gente já conhece. Como é que você vê essa questão aqui dos servidores de Cubatão, querendo alteração do processo de votação, porque alegam que o executivo não respeita os reajustes e as reposições salarial. Parece que essa notícia não é só da prefeitura de Cubatão, várias localidades do Brasil tem isso também, né doutor? Pois é, eu ia aceitar isso, Santiago. Eu acho que na verdade é uma questão que envolve, não é só da região da Baixada, né? É uma questão, a gente nunca sabe até que ponto isso tem um oportunismo político, até que ponto existe influência aí de interesses exclusos, até que ponto realmente isso foi analisado, se isso foi passado previamente para que isso fosse ponderado aí entre as duas partes. Fica muito difícil esse julgamento, mas eu entendo que não é uma questão só da Baixada, não. É, do Brasil, né? Pelo que a gente percebe. Ô Marcelinho, e você, qual que é a sua opinião? Essa questão aqui, quer dizer, Cubatão a gente já conhece há um bom tempo, né? E não é exclusivo desse governo, isso aí já vem de muitos anos. Pois é, e tem que ter o respeito, né? Uma vez convencionado entre as partes, tem que seguir o que foi convencionado, né? Entre patrão e empregados aí. Eu vejo que as prefeituras terão algum tipo de problema nesse ano, por conta das convenções coletivas, que vão vir, que vão, irão vir, né? Com um valor agregado importante, por conta da inflação que tivemos e tudo mais, a reposição vai ser importante. Então, cabe a gente ficar acompanhando aí, para ver como é que vai ficar essa situação. E, muito legal, o papel do legislativo lá de Cubatão, que está amparando aí os funcionários, né? Dando legitimidade e transparência ao processo aí de aplicabilidade da legislação convencionada entre as partes. É, que a gente vê que muitas mudanças vêm, né? Quer dizer, as mudanças fazem parte do país e a gente vê até esse pedido da reforma, aquela coisa toda. Agora, vamos saber como é que funciona a cabeça sindical. O doutor Maurício, que já foi advogado de sindicato, né, doutor Maurício? Fala pra gente, é, dá pra resolver essa questão aí, não dá? É, separar um, uma graninha ali para aquele pessoal que trabalhou a vida toda e que agora não pode ficar sem o dinheiro, é, aquela questão de muita gente que num determinado governo, é, teve cabide de emprego, não foram concursados, enfim, ficou aquela maçaroca. Eu acho que o negócio é separar um dinheiro até essa fonte secar, não é assim que vai funcionar? Porque, de outra maneira, eu não vejo saída. Tudo questão de gestão, né, Santiago? Gestão, responsabilidade, amor ao próximo, consideração à democracia e às regras gerais, especialmente a consolidação das leis do trabalho ou, então, as normas que regem aí os funcionários públicos. Tudo isso traz aí uma gama de ordenamento jurídico que faz com que o gestor tenha condições de prever um futuro, né? Agora, geralmente, agora no final do ano, todas as, todos os ramos de atividade, seja o setor público, seja o setor privado, estão me ouvindo? Estão, né? Eles acabam capitalizando, contando os seus prejuízos, os seus lucros a ponto de preparar o ano seguinte, né? Isso já começa em novembro e fim, em dezembro já materializa para janeiro, fevereiro, negociar com as categorias, todas elas, o reajuste para fins do ano seguinte. Então, me parece que a questão de gestão é essa jogada, né? Aqueles responsáveis. E, geralmente, né, as câmaras aqui da Baixada têm atuado bem, as empresas, os sindicatos, pelo menos aqui do ramo do transporte onde atuei muito, né? Sindicom, Sindigran, Sindicam, Sindicato das Empresas Transportadoras, eles conversam muito bem e geralmente chegam a ser num acordo, né? Quando não sai acordo, vai lá para o TRT acabando para julgar, então, o litígio sobre a convenção, o dissídio coletivo, o nome técnico que se dá e aí acaba impondo o valor ou índice de reajuste. Mas, na grande maioria, tem se chegado num denominador comum, que corresponde nada mais, nada menos do que a perda da remuneração. Ou seja, se teve uma inflação de 11, de 10, de 20%, estabelece-se uma forma de recompor. Ó, vamos lá, no primeiro semestre, 5%, no segundo, mais 5% de reajuste, não sai tão dolorido economicamente para a empresa, mas também não deixa o trabalhador na mão sem o seu reajuste, só com as perdas. geralmente tem funcionado assim, tem ido bem, né? Apesar da pandemia, a gente tem conseguido chegar em denominadores comuns razoáveis e de bom tom para todos. Veremos agora o ano que se inicia, certamente vão chegar num denominador comum. Aqueles que não chegarem, vai suportar a dor de uma imposição legal no caso de julgamento do dissídio coletivo. É, porque antigamente não tinha o sistema, a coisa podia ficar bangu, né? Agora hoje não, hoje tem que um, tem alguma coisa, tem que dar satisfação para um sistema, então tá bem diferente. É isso que vem cruando, né? É isso que vem cruando. Ô, ô, João, fala pra mim, nessa outra questão aqui da Praia Grande, é a PL de regularização fundiária de 11 núcleos, que foram regularizados, né? Os terrenos desses 11 núcleos, mas não as casas que existem lá. E o pedido é pra que seja regularizadas as casas. Como é que pode regularizar alguma coisa que já tenha construção e não regularizar a construção, João? É muito comum. Isso, aliás, é o que mais acontece. Você tem a área, você tem o terreno regularizado e você não tem a construção. Você tem um engenheiro responsável que assine, você precisa ter um trabalho muito mais responsável pra você poder fazer. O grande lance nesse ponto do poder público é não deixar a área sem dono. Quando a área não tem dono, acontece invasão. Então tem que ter o dono e tem que respeitar, o que muita gente interpreta errado na Constituição, é a função social da propriedade. Então você tem que ter a responsabilidade do lugar, tem que ver quem que é o dono daquela área, qual o uso que está sendo dado da quela área, pra você poder não ter invasões. Esse é o grande ponto do negócio. A hora que você regulariza a relação fundiária, onde são áreas derrubam lutas, são áreas que você é do governo, muitas vezes, muitas áreas são federais, muitas áreas são que foram abandonadas, tem problemas de inventário, tem uma série de fatores. Mas a grande questão é que você não pode deixar construir de qualquer jeito, que a manhã pode cair uma habitação como essa, que foi construída de uma forma errada. Então nós temos que ter todo um contrato social de uma forma adequada, pra que você tenha a relação fundiária, a pessoa possa ter o seu lote e que a residência seja construída de uma forma segura. O problema é que você tem tantas regrinhas burocráticas que travam. Então tem que ter feito até um certo tamanho por declaração, um engenheiro responsável, a prefeitura tem todo um trabalho pra ser feito isso também com a comunidade. É fundamental é não deixar a área sem dono, ou a área abandonada, isso é que não pode acontecer, porque a área abandonada ou sem dono vão gerar invasões. Então tem todo um cuidado pra que as áreas tenham uma função não só social, mas econômica pra cidade e que elas possam andar bem. Então tem todo um cuidado pra ser feito, tomar muito cuidado como é que se faz. Agora tem que fazer anistia, esses lotes, deve estar prevista nessa lei também, pelo que eu entendo está prevista, inclusive, ter anistia dessas construções, mas tem que deixar também um sistema que essas pessoas possam regularizar suas casas de uma forma segura e tem alguém que assine essa construção pra ser uma forma adequada. É uma coisa incrível, né, o doutor Edmo, a gente falando assim, é claro que é fácil, mas como é que pode, por exemplo, deixarem construir casas num terreno que não tem dono e depois, como o João falou, aí a prefeitura, não, eu sou dono, né, não é um terreno sem dono, regulariza o terreno pra depois regularizar as construções. Mas imagine aquele que não tiver adequado, né, o que que ele vai ter que fazer? Já não tem dinheiro pra construir, vai ter que demolir a casa. Exatamente. Oi, doutor Edmo, tá ouvindo? É um problema, trata-se de um problema crônico mesmo, né, não é também uma questão que a gente só vê na baixada. Eu já tive isso dentro da minha família, problemas assim, e a gente sabe que aí é uma questão do momento. Você tem gestões políticas que fazem uma fiscalização melhor, que procuram fazer a regularização terreno imóvel e imóvel e outras gestões que isso vai passando, vai passando e aí você fica aí com, muitas vezes, com pendências. O que eu acho que realmente a Secretaria de Obras, a Secretaria de Infraestrutura dos municípios precisaria criar alguma alternativa pra equalizar isso, porque está uma diferença grande entre a liberação de um terreno e a liberação do imóvel. Muitas vezes a gente vê irregularidades do habite, também do imóvel, e o imóvel, na verdade, já está até pronto, e aí vem um questionamento se esse habite poderia ter sido emitido ou não. Então, é uma coisa crônica, é uma questão crônica. Acho que não é fácil resolver isso no curto prazo e deveria ter algum tipo de política aí de fiscalização, de alinhamento e que serviria de exemplo para o país todo, Santiago, porque não é só uma cidade ou outra, não. Isso acontece em todos os estados brasileiros. Uma coisa que eu fico pensando aqui também, Marcelo, que se a Prefeitura de Praia Grande, por exemplo, os vereadores, não aceitassem essa PL para regularização, né? Porque o terreno já foi regularizado, agora estão pedindo a regularização das casas. Imagina se não existisse essa PL, como é que ficaria a vida dessas pessoas? Pois é, Santiago, também o João explicou muito bem a situação aí da regularização, né? Importante que os terrenos tenham dono, né? Eu fico, cria-se só uma dúvida aqui pra mim, como é que você vai regularizar um terreno onde já tem uma casa estabelecida, mesmo irregular, pra ver as divisões ali, de repente tem uma casa que tá exatamente entre um terreno e outro, alguma coisa assim, eu não sei como é que foi feito essa divisão aí de terreno entre as partes aí, né? Mas é preciso realmente dar a propriedade, né? Para que a partir daí, a Prefeitura, o Estado e até mesmo o Governo Federal comecem a agir socialmente, se for o caso, no caso de famílias de baixa renda, né? Para ajudá-las aí a regularizar as residências, né? Importante ter essa regularização que aí eles começam a ter água, ter luz e tudo mais, começam a ter acesso a alguns serviços básicos da prefeitura, da municipais, né? Mas vamos aguardar, vamos ver com os olhos atentos, né? Praia Grande tem sido inovadora aí em um monte de assunto, né? Principalmente na, até nós nós temos aí a questão do do Réveillon e tudo mais, onde sendo a única cidade que vai, pelo menos até agora, tá bancando aí o Réveillon em todas as as suas pompas, né? Ô doutor Maurício, a gente nota que isso aqui na Baixada Santista é recorrente em várias cidades, não só na Praia Grande, né? A gente vê que outras cidades também já tiveram esse problema e tem esse problema, né? De terras invadidas, aquela coisa, isso aí é muito comum por causa do terreno de marinha que o pessoal fala tanto? Também, Santiago, também. Como o doutor Edmo, enfim, os outros comentaram, é um problema recorrente em todo o Brasil, mas na Baixada Santista um pouco mais. E na Praia Grande, Santiago e colegas de mesa não tem igual. Não tem igual. Só pra vocês terem uma ideia, como é confuso a questão imobiliária na Praia Grande, quando a gente, numa demanda qualquer, manda citar alguém na rua tal, número tal, enfim, dá um número e tal, não há lógica no numeral das ruas. E aí o oficial de justiça fica perdido. Tem que esperar conciliar um horário com o funcionário do Correio, daquela rua, daquele espaço pra o cara conseguir identificar aquele número. E aí, muitas vezes, o número não é aquele número. Enfim, é uma bagunça, é uma vergonha alheia lá da Praia Grande que eles estão tentando resolver também com essa medida. Acontece muito de um determinado imóvel ter três ou quatro proprietários. Todos eles pagando IPTU supostamente irregular, só que num espaço só. Também é uma das confusões que tem lá na Praia Grande. Enfim, qualquer medida que seja pra resolver um problema crônico, e esse, de fato, é um problema crônico lá no município da Praia Grande, é bem-vindo. Mas, como você disse, ele precisa de muito mais do que só regulamentação fundiária. Precisa a demarcação, como o Marcelo falou, pra evitar que se avance a um terreno de alguém, ou a uma casinha de alguém que tá no meio da confusão, lá no meio de um terreno, entre um terreno e outro. Precisa conceder a escritura pública e, finalmente, fazer a fiscalização pra que as edificações que eventualmente existam, regularizá-las pra questão de segurança, e evitar que aquelas que estão em construção, ou estão em vias de ser construída, venham a sê-lo sem observância das regras de segurança, de espaçamento, questão do sol, enfim, e do vento entre, né, entre uma construção e outra. Ou seja, pra não fazer daquela linda cidade mais uma favela, evitar que isso ocorra. Então, a Prefeitura tá indo muito bem nesse sentido, a Câmara tá indo bem nesse sentido, mas a fiscalização é tudo, né? Se eles fizerem num papel e não evitarem a verticalização... Acho que caiu, mas deu pra, deu pra entender aqui o pensamento do, do doutor Maurício. Bom, agora eu vou dar um espaço aqui pro doutor Edmo, doutor Edmo, você como um convidado, porque nós estamos aqui praticamente entrando no verão, e existem algumas doenças, né? Algumas doenças de verão. Eu gostaria que o senhor desse uma esplanada geral aí pra quem tá assistindo, e pra gente também, quais são os cuidados que devemos tomar agora no verão, doutor? É, o grande problema do verão, quando a gente pensa em saúde global e saúde cardiovascular, é o risco de desidratação. Todos nós sabemos que o verão no Brasil, ele costuma ser bem intenso, nós enfrentamos aí, na maior parte das cidades, temperaturas acima de 30 graus, e ao mesmo tempo é um período do ano, no qual as pessoas ficam mais motivadas a sair de casa pra fazer esporte, pra fazer academia, pra se divertir, ou seja, esse conflito entre a questão de sair de casa, a maior exposição a temperaturas elevadas, e um risco considerável de desidratação. Quando a gente diz desidratação, não é somente a água propriamente dita, são os sais minerais, sódio, potássio, cálcio, magnésio, então em geral, a gente sabe que as pessoas não verão pesado, como esse que nós vamos entrar, elas vão acabar transpirando mais, e a transpiração não é só aquela transpiração que a gente vê escorrer pelo rosto, a gente perde água conversando com as pessoas, a gente perde água respirando, e a gente perde água e sais minerais também transpirando no modo convencional. A minha orientação é pra que as pessoas, primeiro, façam uma consulta com o seu cardiologista, pra que elas entendam os seus limites, qual atividade física que seria melhor pra elas fazerem, em qual intensidade, em qual periodicidade. Além disso, que elas também procurem uma orientação nutrológica ou nutricional, pra repor as perdas nesse período, não é só tomar água, como eu falei. Muitas vezes você tem que repor vitaminas, você tem que repor sais minerais, micronutrientes, porque a demanda do corpo no calor excessivo também muda. E, por último, eu gostaria de deixar também uma mensagem, no sentido de que as vestimentas que nós usamos pra fazer esporte, pra caminhar, pra correr ao ar livre, tem que ser vestimentas que facilitem, ou que não facilitem, mais adequadamente falando, né, que não facilitem a absorção excessiva do sol. Só que muitas vezes as pessoas, com o intuito de errôneo, o conceito errado de proteger mais o seu peso, ou querer fazer com que o corpo perca mais peso, ou perca mais líquido, elas usam muitas roupas de cor escura, roupas apertadas, e praticam o esporte ao ar livre. Isso faz com que se forme uma espécie de uma bolha no corpo da pessoa, a pessoa não tem trocas de calor com o meio ambiente, e a consequência da desidratação e dessa sobrecarga térmica pode ser uma arritmia cardíaca, uma crise de pressão arterial, pode ser um infarto do coração, um derrame cerebral, uma trombose, isso independente da faixa etária. Claro que a gente sabe que se a pessoa já tiver a história prévia de qualquer problema cardiovascular, ela fica mais sujeita a essas ocorrências. Então, minha orientação seria, realmente o verão é mais gostoso para praticar esportes, para a gente aproveitar, só que hidratação completa, com sais minerais associados, um check-up cardiológico para saber qual a melhor modalidade de esporte, se é aeróbica, se é de força, se é realmente alguma coisa mais de alongamento, se é só simplesmente a caminhada, o que que seria melhor para cada organismo, tudo isso é possível através de uma avaliação individualizada com o seu cardiologista. Doutor Edmo, fala para o pessoal que está assistindo, quais são as suas redes sociais, se alguém tiver alguma dúvida, como é que pode sanar, se tiver alguma pergunta, como o senhor poderia atendê-los? Eu estou à disposição em dois canais de digitais, o meu site, que é o www.doutorgabrielcardio.com.br e também pelo meu Instagram, que é o arroba edmoagabriel, tudo junto, edmoagabriel. Eu mesmo que vou responder as questões, então eu sei que esse tema é muito, muito importante, as pessoas vão ter dúvidas ao longo do tempo e eu estou à disposição para no dia a dia estar respondendo. Tá certo, quero agradecer aqui a presença do doutor Edmo Atik, conosco aqui, sanando algumas dúvidas, obrigado pela presença doutor Edmo, também o nosso querido Marcelo Rocha, obrigado pela presença Marcelinho, o João da Design Gallery, João, um abração para você, obrigado pela presença mais uma vez, e o doutor Maurício Baltazar, aí o nosso comentarista, advogado e principalmente a você que nos assiste, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência, amanhã, a uma da tarde, estaremos de volta em mais um Cidades em Debate, estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Transcrição e Legendas Pedro Negri